O que é a relação psíquica? Com o número dele em graus Quanto está a casa com o número romano Com o número deles em graus Representa a posição Dos astros e das casas Em relação aos graus dos signos Então, por exemplo O mapa de todo mundo tem o número romano 6 Ela deve estar por aqui O máximo deve estar na quinta ou na sétima Desse mapa daqui Esse número 6 em romano Representa o lugar psíquico da casa 6 Ok? Aí, por exemplo, está Do Einstein Deve estar mais ou menos por aqui Porque eu me lembro que estava andando para cá Isso aqui é gêmeos Aqui é sagitário Aqui é libra Então, no caso do Einstein A casa 6 dele Está no signo de libra A x graus Ok? Então, isso representa Esse número no D1 O que representa O astro O que representa o astro Júpiter No Astro do No mapa do Einstein Onde é que está o Júpiter no mapa do Einstein? Acha aí J-U Não Eu só quero o signo dele Ah É Aquário Aquário Quantos graus? 5 5 Tá? Então, em que signo está o Júpiter no Einstein? Aquário 5 graus Agora, outra pergunta Em que casa está o Júpiter? Para onde você vai olhar? O BC Aí você vai procurar no BC Onde é que está o Júpiter Do Auguste Einstein? Aí você vai contar assim Oi? 9 Vai ter vezes Onde Um astro vai estar no 9 aqui E vai estar no 8 no rastro Qual é a válida? Depende do que você está perguntando O D1 Expressa a posição Do astro E da casa em relação ao signo Por isso que eu falei para vocês Entre aspas Apaga Essa grade Do D1 Porque essa grade do D1 Não está te falando nada Ok? A grade das casas No D1 não é válida De novo A grade das casas No D1 não é válida Mais uma vez para o final A grade das casas No D1 não é válida Da mesma forma Como os numerozinhos Em arábico Dentro do urácio Do barro antialite Do BC Não é válido Apaga isso Então no mapa D1 Você olha A posição da casa E do astro Em relação aos signos No mapa BC Você olha a relação Dos Astros Em relação às Casas O que você faz Para guardar isso Na sua cabeça O BC não tem graus Porque a casa Não tem grau Nesse sentido A casa tem casa Qual o número da casa? 500 200 600 Ok? Mas aqui Em um certo sentido Não importa Para a gente Estar entre os 600 E os 699 Em um certo sentido É 6 Alguma coisa Ok? Depois isso faz Mais importância Mas por hora não Tá? Ok? Até aqui Então o que a gente Está olhando No mapa D1 A relação Dos astros E das casas Em relação Aos signos Por isso que a gente Se chama O mapa dos signos Rast Chart O mapa Dos signos Os rastres O que a gente Está olhando No BC O posicionamento Dos astros Em relação Às casas E onde é que estão As casas No mapa Das casas No desenho Da grade Por isso que o número Em uma não sobe Porque está implícito Que essa é a primeira casa Que essa é a segunda casa Ele está definido Dessa forma Ok? E por que a gente Precisa dos dois mapas? Porque tem astros Que em um certo sentido No D1 Parecem em uma casa Mas de fato Estão em outras No BC E onde que é válido? No BC Porque o BC É para dizer da casa E o D1 É para dizer do signo Ok? Então Entre aspas Apaga A grade Do D1 E rabisca O número Arábico Do BC Para te lembrar Do que olhar Para não atrapalhar Esse excesso de informação Tá? Como curiosidade Vocês podem até ver Que no BC Muitas vezes Tem números Arábicos Que se repetem Tipo 11 11 E depois Pura e tem 1 Ok? Porque esses signos ali Não são exatamente Válidos O BC O BC não tem nenhum número Oi? O meu BC É porque você apagou O meu BC Normalmente tem uns Númerozinhos Só que eles não são Poubados Ah Tá São desde aqui Vem Isso Tá? O que representa Esse númerozinho Dentro do BC Só para terminar Essa hora O ponto central Da casa Está em qual signo É isso que Esse númerozinho Está expressando Tá? Então se a casa No caso do Omer de Einstein A casa 5 E a casa 4 Então nessa Nesse signo aqui Que é de Libra Nesse mapa Aqui A casa 5 E a casa 4 Vai aparecer 7 7 aqui Entendeu? Não? Beleza Passou bola de canhão Sobreviveu Mais uma Vamos para a frente Ok? O que é R, A e Q? R, A Argo Argo e Q São dois astros Que a gente não está Falando muito Nessa vida Nesse momento Porque elas não são Lagnexas Nenhum Argo e Q Não vão poder ser Por definição Lagnexas Porque elas não Regem nenhum signo Ok? E para ser Regente de um signo A gente tem que Medir algum signo Como a gente viu Naquele quadrado Naquele desenho Que a gente fez Na relógio Elas não regem Nenhum signo Tá? Bom Então para falar Do propósito Da vida A gente precisa Prioritariamente De dois aspectos Importantes E hoje a gente Vai falar de um deles Que é O que é que o regente Do ascendente Está fazendo No teu mapa das casas Que é o que a gente Vai falar E o que é que Quem é que está agindo Sobre a casa Do ascendente Então por exemplo Você pode ter Nenhum astro Na tua casa Uma E você pode ter Astros na casa Uma Você pode ter Astros Aspectão Na tua casa Uma Ou não Então não é só Onde o regente Do ascendente Está Tem outros componentes Também Mas por definição Todos Seres humanos Tem um regente De ascendente Em alguma casa Algumas pessoas Têm astros Dentro de uma casa Outros não Algumas pessoas Têm astros Influenciando Aspectando A casa do ascendente Outros não Então isso é um pouco Mais particular Isso daqui É mais geral Todo mundo Tem o regente Do ascendente Em cada Em pelo menos Alguma casa Tá E aí agora Eu vou pedir Para vocês Botar no computador Na cabeça de vocês Um multiplicador Tá Então pega aí Dentro de vocês Na tua frente E escreve Uma síntese Dos três Ou quatro mapas Que vocês têm Qual é o astro E qual casa Em ordem de casa Por favor Tá Se você tem um astro Que está na casa quatro E ele é o primeiro O outro está na sete E o outro está na onze Escreve Na casa quatro Está Mercúrio Para a pessoa fulana Na casa sete Está Sol Para a pessoa Deutrana E na casa onze Está Júpiter E na casa onze Para a pessoa Tal Ok Tudo bem Por hora A gente não vai querer saber Quais signos E onde estão Isso é bem importante Mas por hora É informação demais O processador Não dá conta O Pentium Começa a falar Faça um download De uma versão atualizada Do MakeOS Ok Não dá conta Por hoje Isso não tem como Também considerar O signo Que ele está Mas isso é muito importante A gente está indo Digamos assim Na nossa capacidade De cognição Para esse passo Que a gente está dando Ok S-U O que é S-U Sun Sol Então em inglês Sun Sol M-O Moon Lua M-E Mercury Mercúrio V-E Vênus M-A Mars Marte L-Plutão Plutão Urano E Netuno Esquece Tá Então todo mundo Aí tem Júpiter Que é Júpiter E Saturn Que é Saturn Por que você está querendo dizer Por que ele tem Menos na casa X Júpiter É a casa Y Isso Urano tem Menos na casa X Não Eu estou querendo saber O seguinte Todo mundo já sabe Para cada um dos mapas Quem é o regente do ascendente Sim Sim Aquele quadro Que a gente fez Ajudou isso Bom Aí você pega Esse Em cada um desses mapas Se Vênus é o regente desse ascendente Você vai no mapa BC Isso Encontra em qual casa que ele está Escreve isso É isso Tá Então Tutorial Pega O mapa de cada pessoa Vê o signo O signo Por definição Tem um regente Que a gente anotou Esse regente Você vai anotar Aí para essa pessoa Esse regente Você vai pegar o mapa BC E ver qual é a casa que ele está Ok Tudo bem até aqui Fez sentido Podemos continuar Ou o processo da luta O fato Então agora Aquela cara de Ai meu Deus Espetáculo Então O que que a gente vai querer Agora ver O propósito da vida Da pessoa Tem vários elementos A gente falou ontem Não Só para explicar Essa coisa Por exemplo Tem o Saturno Aqui O Saturno Mas você está olhando Porque o ascendente É Capricórnio Tá O Saturno Você vai olhar No mapa BC Em qual casa que ele está Tá aqui Então ele está Na casa 5 Isso Mas isso Isso nem todo mapa é assim É por isso que a gente olha no BC Tá Então de novo Por favor Atenção Primeiro passo Pega o seu mapa Vê qual é o número Arábico Que está na casa 1 Que é essa daqui Aqui vai ter um número De 1 a 12 E esse número De 1 a 12 É correspondente A um astro específico Pega esse astro específico Sai desse mapa O D1 E vai para o mapa BC Que está na sua direita Certo? Eu acho que não todo mundo Da esquerda Eu dei um mundo Da direita A gente procurou fazer isso Para você Aí no mapa BC Você pega esse astro E vê em qual quadradinho Que ele está E marca O nome do astro E qual é A casa Se isso estiver muito fácil Para você Você diz Se isso é um Dharma Arta Kamonush Se é um signo De dar uma Dharma Arta Kamonush Mas só se isso estiver muito fácil Se for suficiente Para o processador parar E ok Estão bem nisso Certo? Porque a gente tem vários Eu não estou ainda entrando Tanto nos signos Porque são 12 Mas pelo menos A gente pode entrar Superficialmente Na ideia Do propósito A partir dessas coisas De dar uma Arta Para o mundo Ok? Bom Só para A grade das casas No B1 Não é Na Vávida Os números Os números aráticos Em BC Não são dados Porque a gente quer saber Do BC Em qual casa O astro E os astros Certo? Certo? Legenda Adriana Zanotto